Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo o PISME 2018, segundo dia, módulo 1 da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu vou fazer agora a prova discursiva de física. A questão número 1 diz assim, durante uma partida de vôlei, um jogador vai sacar uma bola muito rápido. Com a mão esquerda, ele joga a bola verticalmente para cima e esta atinge a altura máxima de 2,45 metros. Nesse ponto, ele a golpeia com a mão direita, fazendo uma força horizontal de 84 milímetros. Sabendo que a bola de vôlei possui massa de 300 gramas, responda ao que se pede, despreze o atrito do ar. Letra A. Determine a velocidade que a bola terá ao deixar a mão direita do jogador, considerando que a força durante o golpe atue por apenas 0,1 segundo. Então, o que o problema falou para a gente? Ele falou o seguinte, que a massa da bola é de 300 gramas e que ele fez uma força de 84 newtons durante um tempo de 0,1 segundo. Então, o que eu vou fazer? Ele quer que você encontre a velocidade, Então, eu vou botar assim, o Teorema do Impulso. O Teorema do Impulso é o quê? Impulso é igual à força vezes o tempo que essa força foi aplicada no corpo. Então, eu sei que o impulso vai ser o quê? 84 vezes 0,1. Então, eu sei que o impulso vai ser 2,8,4 newtons segundo. Aí, agora, o que eu sei? Eu sei que a variação da quantidade de movimento é igual ao impulso. E a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Juntando essas duas, eu sei que a massa vezes a velocidade é igual ao impulso. Ou velocidade é impulso divididos pela massa. Só que tem um problema, para a gente usar a massa aqui, ela não pode ser em gramas, ela tem que ser em quilos. Então, 300 gramas é 0,3 quilogramas. E aí, eu sei que a velocidade é 8,4 divididos por 0,3. E isso aí, fazendo a conta, vai me dar 28 metros por segundo. Beleza? Então, na letra B, ele fala assim, considerando o movimento da bola após ela adquirir essa velocidade inicial, determina em quanto tempo ela chega ao solo. Então, o que acontece? Quando ele bate na bola, ela faz esse caminho aqui até o solo. Não é isso? Só que, veja bem, para a gente analisar essa questão, o mesmo tempo que ela demora para fazer esse percurso todo, ela demora para fazer esse aqui em queda livre. Então, eu vou fazer assim, ó. Calcular o tempo como se fosse queda livre, né? Queda livre. Aí, o que acontece? A gente sabe que a velocidade na altura máxima é igual a zero. A gente sabe que a altura máxima é 2,45 metros, certo? E aí, a gente vai descobrir o tempo. Qual é a função que a gente vai usar? É a função horária dos espaços do movimento uniformemente variado, que é S é igual a S0 mais V0T mais 1 meio de AT². Então, o que a gente vai fazer? Esse cara é zero, esse cara é zero. Então, S é igual a 1 meio de AT². Ou, você pode dizer o quê? Que H é igual a 1 meio de GT². Você escolhe, eu uso essa ou eu substituo por esses valores, né? No início da prova, a gente viu que é para usar G igual a 10. Então, a minha questão vai ficar assim, ó. 2,45 é igual a 1 meio vezes 10T², certo? Então, eu sei que T é igual a raiz quadrada de 2,45 divididos por 5. Isso aqui é a raiz quadrada de 0,49. Logo, a gente vai ter um tempo de 0,75. Beleza? Agora, a letra C fala assim, determine o alcance horizontal da bola e esboce a trajetória desse movimento na figura abaixo. Então, o que vai acontecer? A bola está aqui, a força foi para cá. Mas, devido à atuação da gravidade, o movimento da bola vai ser esse aqui, ó. Até ela atingir o solo. E a gente sabe que essa distância aqui vai ser o alcance, certo? E aí, o que eu vou fazer? Como na direção horizontal, né? Ou, como eu falo, no eixo X, que é a horizontal, o movimento é um movimento uniforme, certo? E no movimento uniforme eu tenho o quê? Que velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, certo? Então, o que a gente sabe? Ele não quer o alcance? O alcance é ΔS. Então, ΔS é igual à velocidade vezes a variação do tempo. Então, ΔS vai ser... Qual foi a velocidade que ele atingiu o solo? A gente viu aqui que foi 28. E o tempo, 0,7. Então, vai ficar assim, ó. 28 vezes 0,7. Então, o ΔS vai ser 19,6 metros. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.